O convidado do Na Real na TV desta semana é o professor Marco Antônio Teixeira, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Tudo bem, Zé Nácio. Prazer tê-lo aqui de novo. Nós estamos conversando logo depois daquelas manifestações de domingo, né, com um milhão de pessoas segundo algumas métricas, dois milhões de pessoas segundo outras métricas e, de qualquer forma, muita gente na rua que surpreendeu todo mundo. Sem dúvida. A pergunta é simples. Muda o Brasil? O Brasil será, já é o mesmo, depois deste, pelo menos politicamente, depois desta manifestação, bastante espontânea, é bom dizer. Bom dia. Zé Nácio, independentemente da métrica, o tamanho, tá, ou o contingente de pessoas que foram às ruas é legítimo. Acho que isso é importante ser destacado, não é? Ou seja, seja os 210 mil da Folha em São Paulo, seja um milhão e meio estimado pela polícia militar. O que, de certa forma, motivou tantas queixas ao governo são duas questões, acho que, macros, não é? Ou seja, primeiro, a consternação pública com o problema da corrupção. Chegou num nível em que as pessoas estão comparando o esforço que elas fazem no seu dia a dia para poder manter suas casas, com a facilidade com que certos grupos drenam o dinheiro público para vantagens pessoais. O segundo, Zé Nácio, é que a piora da situação econômica do país chegou, inclusive, a segmentos que antes apoiavam a presidente Dilma Rousseff. Então, está num momento em que as pessoas falaram, olha, ou eu vou para a rua agora pressionar o governo, ou daqui a pouco a condição vai estar tão ruim que vai ser difícil estabelecer qualquer processo de mudança. Então, se muda o Brasil, eu espero que sim. Espero que sim, Zé Nácio. Olhando para duas questões fundamentais, tá? Ou seja, o combate à corrupção está sendo feito pelos mecanismos de investigação desenvolvidos pelo Ministério Público, agora está no Supremo, em que pese, aliás, com referência, sobretudo, à Operação Lava Jato. E o debate sobre a questão econômica está na agenda. O ajuste fiscal prometido pelo governo e necessário para o país está sendo debatido. Então, essa agenda do ajuste é aquilo que talvez os diferentes setores da sociedade também queiram debater. Mas acontece o seguinte, uma coisa que a gente percebe, que o governo foi claramente surpreendido, não com o evento em si, mas com o tamanho do evento, tanto que ele não tinha resposta. Quer dizer, nós vimos na noite de domingo, dois ministros, às vezes, a CES sendo contraditória, o Zé Eduardo Cardoso da Justiça e o Miguel Rosseto da Secretaria-Geral da Presidência, sem propostas, sem propostas para o que a rua pede. E aí, o governo tem essas respostas ou ele está perdido? Vai ter que encontrar, Zé Márcio, se não tem. Deveria ter. Eu acho que é bom nós fazermos um paralelo com junho de 2013. Quando a presidente Dilma, no meio do ano de 2013, foi à televisão em pronunciamento público, propôs pactos, naquele momento havia espaço para retórica, tanto que a resposta efetiva do governo foi baixa. Em duas grandes questões que agora aparecem novamente, reforma política, combate à corrupção, nós praticamente não tivemos avanço nenhum. O que a sociedade agora pede de maneira impaciente? Resposta para essas duas questões. Não há espaço para o governo vir com jogo de retórica novamente. O governo está acuado, está isolado, e se ele prolongar muito esse debate público, ele corre o risco de se inviabilizar definitivamente. O que, de certa forma, é o que está no horizonte, nesse momento, se o governo continuar com a sua inércia. Por exemplo, Zé Márcio, Qual é um dos grandes produtos de junho de 2013? Aprovação da lei anticorrupção, aquilo que nós chamamos de lei de empresa limpa. Foi aprovado em junho de 2013, foi sancionado pela presidente, e até agora não foi regulamentado. Ou seja, o governo perdeu muito tempo nesse processo. Se a lei anticorrupção tivesse sido regulamentada, o debate sobre a corrupção na Petrobras hoje estaria em outro parâmetro, e você já teria algum tipo de resposta governamental. Agora, tem o outro lado, o outro aspecto que você apontou, Marco, que é o aspecto econômico. De uma forma ou de outra, o governo está apresentando uma resposta. Agora, só que essa resposta que o governo está apresentando, ela não está agradando. Não é isso? Ou seja, não está agradando primeiro o mundo dele, o universo dele, o universo do PT, o universo dos aliados. Não é isso? Agora, vamos lá. Não está agradando por quê? Porque não chamou os grupos para conversarem. O governo tem uma base sindical próxima de si muito forte. E uma das grandes questões que, de certa forma, vem provocando mal-estar é a mudança no que se refere às regras de concessão de direito. Por que não conversou com sindicatos? As pessoas ou os grupos, é, Márcio, mesmo que tendem a perder nesse processo, precisam, no mínimo, ser comunicados para serem convencidos do porquê estão sendo perdidos, do porquê estão perdendo, né? E não simplesmente verem anunciados algumas medidas sem sequer serem escutadas. Por exemplo, a mudança na desoneração da folha de pagamento, ao que parece, não foi negociada com setores empresariais. É óbvio que os setores empresariais vão ficar inquietos. Por quê? Porque eles sequer foram chamados para conversar. O que nós estamos vendo nesse governo que talvez esteja pesando agora do ponto de vista da visão geral negativa que se tem sobre ele? Pouca capacidade de diálogo. Você não faz diálogo anunciando em cadeia nacional. Você faz diálogo chamando as pessoas para conversarem. Eu acho que o governo não aprendeu com junho de 2013. Ou seja, você precisa conversar com quem? Com todos os setores da sociedade. Não adianta fazer pronunciamento público querendo repartir responsabilidade. As pessoas precisam ser chamadas para conversar, apresentarem suas propostas e o governo construir uma agenda coletiva. Agenda de ajuste fiscal não pode ser unilateral. Professor, as informações que nós temos é que isso, de uma forma ou de outra, tem sido dita pelo ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma. Ou seja, converse mais, negocie mais. Inclusive, na semana passada, há informações de que eles tiveram outra conversa nesse sentido e que a conversa até foi um pouco mais ríspida. E a presidente ainda não adotou isso. Depois de domingo, acredita que ela vai adotar? Que ela é muito infensa isso. Olha, Zé Márcio, eu disse agora há pouco, o espaço para a retórica é curto. Se ela anunciar medidas sem negociar, provavelmente o grau de insatisfação vai aumentar. Fazer política é a arte da negociação. Fazer política é a arte da conversa. Por mais que decisões sejam técnicas, elas precisam ser, do ponto de vista político, encaminhadas. Exatamente para que as pessoas se vejam dentro desse processo de decisão, mesmo que elas tenham alguma coisa a perder. Reitero, se continuar nessa tônica, o grau de isolamento pode aumentar e o governo se inviabilizar antes do término do seu mandato. Não estou aqui nem discutindo proposta de impeachment. Estou olhando, sobretudo, para a inércia governamental do ponto de vista do diálogo com setores que, porventura, possam vir a perder muito, sobretudo nessa proposta de ajuste fiscal. Mas, nesse ponto, tem um outro aspecto que a gente percebe. Pelo menos, na chamada dos formadores de opinião, há uma certa desconfiança, vou usar essa expressão, de que a presidente Dilma tenha realmente aderido às novas políticas. Ou seja, não se confia, acha que ela adotou essas conversas de ajuste fiscal mais coisa por uma questão quase que de sobrevivência. E o fato é que ela não deu ainda uma declaração perebitória de que o caminho é esse. Ela fala no ajuste, o ajuste é necessário. E outra observação que todos fazem é o seguinte, o diagnóstico, pelo menos por parte dela, está errado. Ou seja, o problema não é basicamente nosso. Ainda é o problema da economia internacional. E no último discurso, domingo passado, aquele que gerou o panelaço, questões de uma seca inusitada. E esse é um outro aspecto. Como reconquistar essa credibilidade? Então, aí tem uma armadilha que o governo montou para ele. O governo desenhou um país no processo eleitoral que não existia. E negligenciou, inclusive, uma crise que circunda o Brasil, dizendo que essa crise pouco nos afetaria. E no momento de enfrentar a realidade, a realidade é outra. Portanto, boa parte da população que acreditou naquele diagnóstico eleitoral, obviamente, que está se vendo agora numa outra realidade que o governo está tendo dificuldades em convencer essas pessoas. Por isso, o uso do artifício de que o mundo mudou. Na realidade, o mundo não mudou. Eleitoralmente desenhou-se outro país que não cabia numa realidade de qualquer presidente da república que viesse a assumir o cargo. Agora, como a presidente que assumiu o cargo é a mesma que apresentou o diagnóstico, o grau de desconfiança se acentuou. Portanto, Zé Márcio, não há outra alternativa senão a formulação de um grande acordo nacional. Mas é inicialmente admitido o equívoco? Exatamente. O primeiro passo é admitir o erro. Sabe aquela velha história? Para nós superarmos algum problema, nós temos que admitir as nossas deficiências. O governo precisa admitir que errou no diagnóstico. E acredito eu que é admitir um pouco mais profundamente. Erramos por conta de uma dinâmica eleitoral e agora queremos acertar. E conversar com setores da sociedade. Enquanto o governo não admitir esse erro, ele não vai ter legitimidade para negociar. Mas a presidente já teve pelo menos duas oportunidades claras de fazer isso e não fez. Naquele discurso da noite da eleição, em que ela falou até em conciliação, mas na verdade não propôs, falou por alto. E no discurso do panelaço, quando muita gente esperava que ela ia fazer uma proposta de um acordo. As duas questões perfeitas, retóricas. Ou seja, propôs conciliação no discurso da vitória. Foi buscar? Chamou as pessoas para conversarem? Não. Acreditou que a coalizão governamental seria suficiente para dar estabilidade política. E não foi. Exatamente por quê? Porque o processo eleitoral terminou com fissuras na própria base governamental. Segundo momento, o pronunciamento de domingo anterior a esse domingo das manifestações. Reiterou. O que aconteceu concretamente entre o pronunciamento de domingo e as manifestações de domingo? Praticamente nada. Então, entre a proposta e a movimentação concreta, tem um déficit. E é esse déficit que o governo não consegue superar. Agora tem uma outra questão importante do ponto de vista político. O governo carece de lideranças confiáveis do ponto de vista da oposição, dos setores da sociedade, para poder sentar e convencer as pessoas que um acordo nacional é importante nesse momento para poder fazer o país funcionar. Senão, nós vamos entrar num processo de paralisia que é ruim para todo mundo. Então, a ideia de uma reforma de ministério para dar mais peso à equipe dela... É inevitável. É inevitável. É inevitável. Com este grupo que está aí, a gente percebeu isso ontem no pronunciamento dos dois ministros. As pessoas pouco querem ouvir. O que é ruim. Se as pessoas não querem ouvir, como é que você vai formular pacto? Se as pessoas não querem ouvir, como é que você vai formular acordos? É preciso interlocutores com credibilidade que, de certa forma, deem alguma confiança nessa relação que o governo precisa construir. Está aí um papel reservado ao ex-presidente Lula? Não como ministro, evidentemente, mas como um negociador? Eu acho que está aí e provavelmente ele vem fazendo isso. Agora, se o governo não responde, não tem como encaminhar. Agora, precisa de alguém com essa característica como negociador. Encontrar esse alguém, hoje, é um grande desafio, porque as pessoas parecem que estão correndo do próprio governo. Assim como nas manifestações, é, Márcio, se nós não encontrarmos lideranças capazes de falar em nome das manifestações e que, de certa forma, além de falar, negociem com a classe política reformas importantes para melhorar a qualidade da política, os ganhos serão pouco substantivos novamente. Quer dizer que a oposição também ainda não está sabendo o seu papel. A oposição também ainda não está sabendo o seu papel. E a oposição tem um papel fundamental nesse momento, que é também o papel de apontar caminhos. A oposição está no papel crítico, que é o papel da oposição, mas se tivesse algo propositivo, ela ganharia bastante. Agora, obviamente, que nós temos que lembrar o seguinte, Zé Márcio, a crise não acabou. O próprio Janot disse essa semana que muita coisa ainda está por acontecer. Essa semana mesmo tivemos uma nova etapa com novas prisões. Com novas prisões. Então, isso significa também que se o governo não agir rapidamente para recuperar o mínimo de confiança na relação com o Congresso e com a sociedade, ele corre o risco, inclusive, de sair mais fissurado ainda dessas novidades que ainda podem surgir daqui adiante. Agora, professor, nós temos falado muito do governo. O governo não dialoga e tal. Mas há um outro lado extremamente complicado que, às vezes, a gente dá a impressão que também não percebeu a gravidade e o alcance do problema, que é o Congresso Nacional. E, principalmente, a base aliada, que está também provocando fissuras e rupturas e está vivendo um mundo, se não de fantasia, mas, pelo menos, um mundo de cobranças e de tirar proveito da questão. Sem dúvida. E, num momento, Zé Márcio, que o Congresso teria que dar outro tipo de resposta para a sociedade, porque parcela substantiva do Congresso, inclusive os dois presidentes da Casa, estão sob suspeita. Estão sendo investigados. Então, é uma estratégia extremamente ruim, do ponto de vista da opinião pública, expor o Congresso Nacional com este grau de gravidade. Ou seja, de um lado, chantageia o governo, e de outro, assena a proposição. Talvez, provavelmente, buscando alguma forma de minimizar os efeitos da abertura de inquérito sobre os envolvidos e tentar sobreviver dessa maneira. Eu acredito, tá, piamente, que se nós conseguirmos alguns ganhos substantivos dessas manifestações, isso depende também das manifestações lembrarem que não é apenas o governo que deve ser cobrado pelos malfeitos do país, mas o Congresso Nacional também. Uma das percepções que eu tive ontem nas manifestações é que o Congresso Nacional, sobretudo olhando para as suas lideranças, foi pouco cobrado, foi pouco lembrado. É preciso cobrar mais. Inclusive, eu temo que essas manifestações assumam um grau de despolitização do ponto de vista de negação à política, que seja incapaz de produzir novas lideranças políticas, como vem acontecendo na Espanha, quando vem acontecendo em outros lugares, que possam, de certa forma, se colocarem como alternativa para a sociedade. Ontem me perguntaram, dessas manifestações pode surgir algum tipo de Podemos, como está ocorrendo na experiência espanhola? Eu acredito que não. Um novo grupo que vira quase um parte política. Acredito que não. Acredito que não. Por quê? Porque, obviamente, quando você olha para a experiência espanhola, as universidades, a sociedade civil teve um papel fundamental no surgimento de alternativa. Aqui, esse debate pouco está sendo posto. E isso explica também por que tanta heterogeneidade nessas manifestações. Você tem um grupo que é minoritário que pede golpe, pede intervenção militar, que deveria, inclusive, estar sendo rechaçado por quem vai à manifestação. Em alguns lugares, inclusive, foram. Você tem um outro grupo que pede impeachment de uma maneira obsessiva. Sem que ainda haja as condições materiais. E que possa vir a ver, né? Você tem um outro grupo que quer que o país melhore. E que, inclusive, fala, olha, se houver impeachment, quem tem que cuidar disso são os mecanismos democráticos. E, obviamente, que os mecanismos democráticos estão aí para cuidar da alternância de poder e para cuidar, inclusive, do impedimento da presidente da república se evidências houverem para isso. Agora, o que a gente não pode, de certa forma, é conviver com grupos que defendem, inclusive, a interrupção da democracia. Isso, da mesma forma que se considera crime, políticos que desviam dinheiro, também é criminoso do ponto de vista do destino do país. Agora, tem um terceiro grupo que nós não falamos nele e não dá para entender, dá para entender, dá um pouco a posição dele. Que são os movimentos sociais que têm compromisso com o governo e eu mesmo não têm. Que são aqueles grupos que organizaram o dia 13, a sexta-feira. Quer dizer, centrais sindicais, mas centrais sindicais não, a CUT, a UNE e o MST. E os urbanos, né? Os urbanos, é. E qual a posição, qual o papel desses grupos? Porque eles estão contra e a favor. Eles estão não é enrascada, né? Eles estão não é enrascada, eles estão contra e a favor. A manifestação deles foram vista como uma manifestação pró-Petrobras, mas com críticas ao governo. E ao mesmo tempo, esses grupos que organizaram a manifestação do dia 13 não têm uma agenda concreta. Até porque as demandas que eles apresentam são demandas de negociação extremamente árdua. Basta nós voltarmos também ao período da Copa do Mundo. O MST conseguiu negociar uma pauta com a Prefeitura de São Paulo e com o governo do Estado de São Paulo que foi impossível de ser atendida no curto prazo e que, inclusive, está trazendo eles de volta para as ruas de novo. Então, eles estão, de certa forma, numa situação que, nesse momento, é óbvio, eles têm um governo como aliado, sobretudo para o atendimento de demanda deles, mas, ao mesmo tempo, tem um governo fazendo um ajuste fiscal que contraria a concepção de sociedade que parte desse grupo tem. Então, eles não sabem muito bem o que fazer. Agora, de todo modo, o governo não pode dialogar só com esses grupos. Dialogar com esses grupos é muito pouco para quem governa a sociedade. E também nós temos que sair dessa armadilha, não é, Zé Márcio? Quem é eleito presidente da República, por mais que seja eleito por uma parte, é eleito para governar para todo mundo. Assim como a oposição, por mais que represente o eleitorado da oposição, tem que discutir com o eleitorado governista também. Nós temos que, de certa forma, fazer política olhando para o conjunto e não olhando para a parte. Se olharmos para a parte, nós vamos fomentar o ódio. Basta ver que, do ponto de vista do saldo negativo das manifestações de ontem, nós temos o prédio do PT de Jundiaí, que foi ateado fogo nele. Isso é o cúmulo da incivilidade. Política é um instrumento fundamental, fundamentalmente civilizatório, que vem para quê? Para processar divergências e buscar convergências. E aonde não der para ter convergência, administrar qualquer tipo de contenda dentro da regra do jogo. Se nós perdermos o controle, são as nossas liberdades, é o país e a democracia que estará em jogo. Aí isso vai ser ruim para todo mundo. Professor Marco Teixeira, muito obrigado pela entrevista. E nós voltamos com o Na Real na TV na próxima semana. Obrigado.